O projeto Participar, que contribui para o aprendizado de estudantes com autismo e deficiência intelectual, produziu mais uma ferramenta inédita no Brasil. É o software Expressar. O software educacional Expressar contempla atividades pedagógicas para a apresentação de expressões faciais a autistas clássicos. O programa é voltado para professores que trabalham com alunos autistas clássicos. Com o tablet, é possível que o estudante faça associações entre uma expressão do rosto em uma fotografia e uma pessoa real. Na tela, o que faz você sorrir, o professor escolhe a imagem que ele acredita que faz o aluno sorrir. E ele vai associar o objeto, a imagem, à expressão facial do sorriso. Não há pré-requisitos, nem uma idade definida para a utilização do software Expressar. Um aspecto importante é que foram feitos fotografias e vídeos contemplando diversidades de idades e também étnicas, pois isso contempla a própria diversidade da sociedade brasileira atual. O software ajuda no trabalho de desenvolvimento em sala de aula. Os professores contam com o programa computacional como mais um recurso pedagógico para as atividades com autistas. Quando nós trabalhamos com expressões faciais, nós utilizamos fotografias, imagens, desenhos, espelho para o aluno expressar a sua imagem, identificando as expressões faciais. Esse software contribui e complementa esse trabalho. O professor deve colocar no seu planejamento um momento para utilizar esse instrumento como mais um material, um recurso pedagógico para facilitar esse trabalho. O aluno entendendo, compreendendo o significado da expressão facial, quando ele vê uma pessoa, por exemplo, sorrindo na rua, ele pode compreender como uma aprovação. Pode repetir o sorriso, facilitando, assim, as interações sociais. O software faz parte do programa Participar, que conta com uma parceria entre professores da Secretaria de Educação do Distrito Federal, o Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília e a UNBTV. O programa de computador é patenteado pela universidade e é produzido por estudantes como projeto final de curso em computação. Os alunos que participaram do desenvolvimento do software expressar ressaltaram a importância do projeto para eles. Apesar de já ter experiência na área de desenvolvimento de software, tive que estudar novos recursos e novas tecnologias para a implementação do expressar. Mas tudo isso valeu a pena, pois trabalhar na área de autismo é muito importante. A minha experiência no desenvolvimento do software foi muito gratificante, porque eu sempre quis fazer alguma coisa que depois ficasse para a sociedade, como o projeto final do curso. O software expressar pode ser baixado gratuitamente no site do projeto Participar. Participar.